Estamos imensamente felizes com a grande repercussão do workshop Poder de Cura através dos chakras que será realizado nesse sábado, dia 22, amanhã, das 17 horas às 21 horas. E por isso nós resolvemos, a pedidos, prorrogar o desconto de 50% que você vai poder se inscrever ainda hoje até as 23h59. Não perca esse horário porque a partir da meia-noite nós estaremos dobrando o preço do workshop, já tem um valor bastante simbólico, 197 por 97, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, se precisar. É importante que você saiba que os chakras são o nosso sistema de processamento de energia e informação da consciência humana. Eles realizam as funções de captar, de filtrar, de processar, de sintonizar, de distribuir a energia para todo o organismo. É importante também, nós vamos mostrar, porque os chakras podem estar girando, eles são rodas, são cones de energia, podem girar no sentido horário, anti-horário. Eles podem estar ativos, eles podem estar inativos, eles podem estar fechados, eles podem estar abertos, podem estar bloqueados. Enfim, podem estar limpos ou poluídos, nós vamos ensinar você a como equilibrar, a como alinhar e manter os seus chakras sempre em equilíbrio. Se você estiver aí no Instagram, comente em chakras para receber o link com 50% de desconto. Se estiver no YouTube do WhatsApp, clique diretamente no link e ganhe seis bônus muito especiais, de imediato.